Há 5 minutos ela simplesmente para, eu não sei porquê. Entendeu? A minha para, e aí eu peguei uma outra. Só que eu quero botar as duas. Eu queria fazer um vídeo com metade de uma apontada pro chão e a outra metade pra frente. Será? Só que essa daqui em 5 minutos ela morre, não sei porquê. Depois eu fiz 3 vídeos, 3 vídeos e 5 minutos. 5 e pouco. E outra coisa, não tem mira. Ah, é verdade. Você não sabe mais onde é que tá. Talvez esteja, talvez não. É que você me devolva colocar dentro do avião. É, então. Só que tem uma que é melhor. A Ternig é melhor. Só que a Ternig não tira foto. Só que tem outras muito melhores, né? O GoPro. O pessoal deve falar. Caralho, semana inteira, quando eu não tava me derrubando essa porra de espadagem. O pessoal deve falar. Ternig é melhor. Ternig é melhor. Ternig é melhor.